Desde a antiguidade, o javali foi sempre considerado como uma espécie de prestígio. Especialmente os machos adultos que eram vistos como símbolo de coragem e bravura. Esse incrível porco acabou se tornando símbolo de gregos, romanos e de brasões de importantes famílias da época. O javali pode até parecer um porco comum, mas eles são bem diferentes tanto em algumas características como em seu comportamento. Em determinadas situações, esses porcos podem ir longe demais e acabar criando situações que poucos outros animais têm coragem. O porco selvagem que é chamado de javali africano é bem menor que os verdadeiros javalis euroasiáticos que hoje estão espalhados pelo mundo. Esse porco é bem agressivo, diversas imagens incríveis mostram ele enfrentando seus predadores quando é atacado por animais como leões, leopardos e guepardos. Eles colocam muitos leopardos para correr quando são atacados, mas isso não os comparam com javalis euroasiáticos, que são bem maiores e até mais agressivos. E dessa vez um grupo desses javalis foram longe demais quando encontraram um leopardo ferido e acabaram com sua vida. Os porcos não perderam a oportunidade e massacraram o pobre leopardo que não conseguiu se defender das inúmeras mordidas. Esses javalis matam até mesmo cachorros quando os encontram com apenas uma mordida enfiando suas enormes presas. E aí